Jovens, adultos e adolescentes juntos para celebrar o Reinflama Emanuel, um evento que já se tornou tradicional na Comunidade Católica Emanuel. Um dia de adoração, pregações, missa e muita alegria. Com a graça de Deus, a nossa Comunidade Católica Emanuel celebrou mais um Reinflama Emanuel, que tem por objetivo convidar toda a família para reviver os momentos que passamos juntos aqui nesse recanto ou lá no Recanto Bom Pastor. É um dia de dar uma sacudida, renovar a fé, a esperança, a amizade em Deus para conseguirmos assim nos manter fiéis àquilo que o Senhor nos tem confiado. Este ano o evento reuniu mais de 1.200 pessoas no Recanto Dom Bosco, em Paranavaí e contou com a presença da Comunidade Católica Colo de Deus. A gente está muito feliz de estar aqui, quero agradecer a toda a organização do evento, quero agradecer ao Padre Adão, a todo mundo que nos convidou, a todo mundo que nos recebeu aqui, quero agradecer em especial ao pessoal da comunidade e dizer que é isso, gente, a gente gostou muito e a gente está muito satisfeito com tudo. Deus abençoe vocês. O missionário Everton Torsani ressaltou a importância do evento para a juventude católica. Exatamente, a força do carisma Emanuel é exatamente atingir o coração da juventude. Enfim, atingir o coração da família, de todos aqueles que querem ser cristãos, mas daquele que, de fato, é jovem, principalmente. Este é o nosso foco, é onde nós queremos chegar, porque nós sabemos que o jovem também é alvo das coisas do mundo. E se nós chegamos primeiro que o mundo no jovem, nós conseguimos levar ele para o céu o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto